Mano, só pode ser brincadeira, eu acabei de postar o vídeo lá do vazamento de Kweeve Aí eu fui ver outros leaks que eu vejo de vez em quando, né? O Soba, o Eclipse, e o Eclipse acabou de postar muita coisa, mano Muita coisa Lembra o Eclipse, aquele que falou, subiu, blá 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 Um tempão atrás que eu fiz um vídeo sobre, pois Ele acaba de postar outras coisas sobre, mano Ele tinha comentado um tempo atrás sobre Que a Pokémon Unite poderia estar fazendo alguma skin de Splash Art De algum evento que teve antes Aí ele acabou de postar aqui isso, ó Que foi a Promo Art 2019 do Rockfest Que tem o Zero Hora com a roupinha aqui, o Pikachu roqueiro, tudo mais, tá ligado? E exatamente essa é a nova skin do Battle Pass Aí ele começou a vazar loucamente coisas aqui, mano Ele vazou o Aegislash Mas abrou o Peach aqui, muito louco Que ficou daoríssima Postou o Travelant of Presley Que também ficou muito legal, cara Ficou muito legal Ele até marcou o T-Quivy aqui, ó The Bad Skin Sun O Zero Hora que também faz parte daquele Post lá da Splash Art 2019 Da Rockfest E a skin do Pass do Pikachu Eu acho que ele não colocou aqui a skin da Wigglytuff, né, mano? Ali já teve uma paradinha, né? Ele não colocou aqui a skin da Wigglytuff Mas também tem a skin do Wigglytuff Que também é a skin do Pass, tá? Mas ele vazou várias skins Essas quatro skins Mas aquela skin da Wigglytuff E ele vazou o Tyranitar Como o próximo Pokémon jogável Se isso é sério ou não Eu não sei se ele tá de piada, tá ligado? Eu não sei se ele tá de piada, mano Mas se não for, cara Tyranitar, mano Como o próximo jogável Versátil Cara Vai ser louco, mano Hoje tá vazando coisa Que eu não esperava que fosse vazar, mano Eu não ia fazer nada hoje Porque minha garganta tá ferrada Mas, velho Não teve como ignorar isso aqui E não fazer um vídeo pra vocês, mano Tá vazando muito, cara Tá vazando muito Vazou a Promoarte Vazou o Battle Pass Mano, eu não sei se eu posso deixar o Battle Pass ou não Até porque eu tava olhando ele aqui agora E... Privou o vídeo Então eu não sei Mas isso aqui foram os novos vazamentos Que o Eclipse acabou de vazar, mano 18 minutos atrás Tipo Como tá vazando isso, cara? Mas diz aí o que vocês acham das novas skins E do Tyranitar como jogável, cara Eu tô de cara Como Tyranitar jogável, mano Mas fala aí, mano Se vazar mais alguma coisa Eu vou trazer outro vídeozinho curto pra vocês Conforme o dia passar, tá? Beijão pra vossas senhorias E fiquem bem, mano